Posso acreditar? É de veras? Aulce! Não pode! Aqui está uma ideia para quem está a ver isto em casa. Se quiserem vir apresentar um episódio do CC aqui em direto ao meu lado, cheguem-se a facebook.com.br Aulce, respira fundo e segue. E mandem um vídeo a provar que merecem esta oportunidade. É verdade, todas as informações também podem ser encontradas nessa página e podem ver os vídeos que já lá estão. O prazo acaba amanhã a uma. Nós estamos a ser atacados com Aulce. Portanto, pessoal, só tem algumas horas para participar. Cheguem-se à frente, respirem fundo e sigam. É isso. E, portanto, Guerra de Aulce é sempre uma coisa muito divertida de se fazer no meio de um estúdio de televisão.